O único que é digno de receber A honra, a glória e o louvor Aquele que venceu ao Filho de Deus Aquele que venceu ao Filho de Deus Glória, glória, glória Eu dou glória, glória, glória O único que é digno de receber A honra, a glória e o louvor Aquele que venceu ao Filho de Deus Aquele que venceu ao Filho de Deus Glória, glória, glória Eu dou glória, glória, glória Ao Deus da minha salvação Ao Deus da minha salvação Seja todo o louvor Ao Deus da minha salvação Seja todo o louvor Ao Senhor, ao Senhor Ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor Aquele que venceu ao Filho de Deus Eu dou glória, 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 glória Seja todo louvor Ao Deus a minha salvação Seja todo louvor Ao Senhor 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 Ao Senhor